Olha, pessoal, fazer exercício é muito bom, mas tem que ser muito, assim, a sua opinião mesmo, porque eu já tentei várias vezes, eu nunca consegui perder em mim nada, porque demora muito. Principalmente quando a gente tá em cima do peso. Eu tô bem em cima do meu peso, então, tipo, demora muito ter o resultado que você gosta, gostaria ter. Só que, tipo assim, não pode desanimar. Mas o que o resultado você pode ver um pouquinho melhor do seu corpo? A autoestima dos seus já começa a ter aquela melhorada, entendeu? É, tipo assim, um pouco mais ânimo, fica bem melhor. Tipo assim, se você vai dormir, dorme melhor. É, tipo assim, você já começa a ver que tá melhorando só por seu exercício, entendeu? Ali que você tá fazendo ali, o seu esforço ali que você tá fazendo, já tá dando aquela melhorada pra você. Gente, como eu posso dizer pra vocês, minha autoestima estava sempre lá embaixo, nunca foi. Eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de vestir uma roupa legal. Eu não tinha vontade de vir gravar aqui pra vocês. E ainda, pessoal, eu tava muito mal, muito mal. Todo dia eu tava com alguma dor. Quando era uma dor de cabeça, era dor não sei o quê, e não sei o quê. E é isso, gente. Tava sempre doente, sempre com dor, alguma coisa. Eu fiz uns exames e deu o começo do diabético, né, gente? Tipo assim, pré, né? Pré. E aí o doutor pediu pra mim começar a fazer meu exercício, caminhada, essas coisas, gente. Evitar doce, evitar massa, essas coisas. Mas vocês sabem que a vida da gente é difícil, essas coisas. Sempre a gente tem que comer alguma coisa. Eu amo macarrão, eu gosto de comer coisa massa. A única coisa, não sou muito chegada, é bolo. O pão é aquele pão francês. Eu amo muito. Pão de casa, eu sou difícil de comer. Aquele pão caseiro que fala, né, gente? Casa não é de caseiro. E também, gente, a única coisa que me ajudou muito, muito também, é eu estar sempre fazendo exercício ali, todo dia. Agora é assim, eu colocando na minha cabecinha. Pra mim é saúde, é pra mim é saúde. Não pros outros ver eu bonita, mas sim pra mim, saúde. Pra mim é saúde. Agora aí, eu fui fazer agora em exercício, eu tava vendo na minha cabeça, é pra mim é saúde. É pra mim é saúde, pra mim é saúde. Tipo assim, eu quero saúde saudável, sabe, gente? Saudável. Eu quero ser uma pessoa saudável, entendeu? Não por ser bonita pros outros, que ela, olha que me é bonita, olha que me é tão... Não, gente, é pra mim sentir bem. Pra mim viver bem, entendeu? Pra mim conquistar as coisas. E eu com saúde, entendeu? Eu tô aí, sem isso. Aí que tá me ajudando. Água. Também tá me ajudando muito, porque... Gente, eu bebia água, bebia, mas não água do suficiente, né? Aqui no Gilmão, eu tô um pouco frio. Muito frio. Então, a gente vai colocar água no frio. Bem pouca água. Então, eu tô começando a fazer desse jeito. Enche o litro todo d'água. Se eu vou pro meu quarto, tá aqui mexendo, mexendo frio, alguma coisa, eu enche essa garfinha d'água, que tá me ajudando muito essa garfinha d'água. Acho que ela é um litro e pouquinho. Aí, eu fiz bebendo. Aí, sempre eu tô dando uma bitoquinha. Aí, o que acontece, gente? Eu comecei a ter essas manias minhas agora. Então, tá me ajudando muito, gente. Demora muito mesmo se mostrar resultado. Porque, tipo assim, eu tô acima do peso, gente. Mas, assim, como eu te falei, a gente vai sentindo um alívio, um pouquinho o corpo. Vai sentindo que a gente começa a dormir bem. Aí, é tipo assim, anima o bem. Você acorda bem. Não tem dor muito. Esse dia, eu não sei se eu machuquei minha coluna na hora que eu fiz um exercício. Talvez eu vi que eu tava fazendo errado o exercício, mas eu continuei naquele lugar errado. Fazendo errado, né, gente? Mas, eu acho que não é, não. Porque eu tenho que ouvir minha coluna. Eu acho que é porque eu sou acima do peso. Eu machuquei minha coluna. Eu fui acender uma roupa no varal. E aqui, eu moro na fazenda. E é grama todo o quintal, gente. E tinha um buraco indo por baixo da grama, né? E eu não vi. Na hora que eu fui acender a roupa, eu caí naquele buraco. Eu vi minha perna. Aí, deu um mau jeito numa coluna. Machucou, eu acho. Sei lá. Fiquei uns par de dia cuidando, sabe? Tinha injeção e tudo. Mas, aí, deu uma melhorada. Só que aí, sempre alguma coisinha. Tipo assim, esse dia, eu acho que o exercício machucou de novo. Ou, já tava machucado e, né, projecou. Mas, é assim mesmo. É, mas eu vou conseguir. Devagarinho, não vou desistir. Isso é pra mim mesmo, como eu disse. Pra minha saúde e pra minha autoestima. E, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Já que eu me escutei o que vocês depois. Tchau.